Continuando a aulinha de geografia, páginas 6 a 8, coloquem a data 24 barra 08. Gente de outros lugares, o bairro e sua gente, não esquecendo que a postila caderno de atividades, nós estamos fazendo uma revisão do que nós já aprendemos. No feriado do carnaval, Urbana e a família fizeram uma viagem a Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Nessa viagem, ele foi a uma festa que acontece no bairro Nossa Senhora da Saúde. A festa da uva tem a festa do morango que é em outra cidade. A festa da uva comemora a chegada de um grupo de pessoas que veio ao Brasil há bastante tempo, os italianos. E esse grupo chegou de qual país? Se eles são italianos, eles são do qual? Da Itália para o Ju. Muito bem, Felipe Barral, ele veio da Itália. Vocês vão escrever com letra, marúscula, porque é o nome de um país. Itália. Os alimentos a seguir são de origem italiana. Circule aqueles que você consome em sua casa. É o que você come. Você come pizza circular? Você come macarronada? Você vai circular. Você come panetone? Quem gosta aí de panetone? Eu amo. Pro vale chocotone? Ah, vale. Quem gosta de chocotone, vai circular. Quem não gosta, não pode circular. Você toma suco de uva? Gostoso, né? Então, você pode fazer um circo. Se você não gosta, não pode. Virem a página. Sete. No bairro onde Marina mora, além de haver pessoas vindas de outros países, há pessoas que vieram de outros estados brasileiros, como a Bahia. Essas pessoas que nasceram em um lugar e foram morar em outro, são chamadas de turistas, não pro Ju. São chamadas de quê? Migrantes. Migrantes. Isso mesmo, Rafaela. Você lembrou que de imigrantes faz um xizinho aí no migrantes. Turista é quando você vai pra outra cidade visitar. Ou países, como a Pro Ju, sai pra fora. Então, sou o quê? Turista. No seu bairro ou na sua casa, moram pessoas que vieram de outro lugar? Se sim, de onde elas vieram? E assinale a resposta com um xiz. Se é necessário, pesquise com seus familiares. Se não, não vai por nada. De outros países, de outros estados do Brasil, ou se vieram de outras cidades do estado onde você mora. O 3. Faça um desenho que represente um morador do seu bairro ou da sua rua. Depois, anote uma coisa que você sabe sobre ele. Algum vizinho legal você vai desenhar e escrever uma frase legal dele. Ok? Página 8. O Massaro aprendeu muitas coisas sobre o bairro onde ele vive. Que foi ocupado em grande parte por japoneses. Você já até sabe aonde é, né? E descendentes deles. O bairro da Liberdade. O portal japonês, o tori, feito de madeira e sem qualquer telhado, é um símbolo japonês. Considerado um marco do bairro da Liberdade, em São Paulo. E os japoneses, acredito que ao passar pelo tori, a pessoa está entrando em um ambiente sagrado. Porque lá existem muitos outros bairros no Brasil que tiveram influência da cultura japonesa. E possui o tori como um marco. Com a ajuda de um familiar, pesquise sobre o marco do bairro onde você mora. Esse aqui, pessoal, eu vou colocar na cidade. Eu acho melhor. Na cidade. Tá? Aqui. Pode ser na cidade. Desenhe um marco da sua cidade. Qual que eu vou falar? O morro do Santo Antônio. Pode ser o morro do São José. Pode ser até a Vila do Doce virou um marco. Todo mundo que vem pra cá fala, vamos lá na Vila do Doce, que é muito gostoso. Virou um marco também. Eu acho super, é legal. Então, vocês vão escolher algum e desenhar. Um só. Assinale a seguir os elementos que podem ser considerados marcos nos bairros seus. Aqui. Um monumento. Sim. Que é o bairro, que é o Santo Antônio, São José. Restaurante, um marco. Quem já ouviu falar no restaurante do Canoa Quebrada? Eu acho também um marco. Porque todo mundo que vem pra cá fala, vamos lá no Canoa Quebrada? Ele é muito famoso aqui. Bom, eu acho. Tem o Rio, tem a pracinha, tem o museu e fábrica. A fábrica, eu não conheço. Mas os outros, vocês podem pôr um X, tá bom? E vou encerrando aqui a aulinha de Geografia. Um super beijo. Tchau!